Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, Xandil Lacração está aqui hoje no povoado do Pestana. Gente, muito maravilhoso. Eu vim aqui ver uma prima minha, a Marlene. Vou tirar foto com ela. Nunca vim aqui, é um povoado maravilhoso. Quero assim agradecer a todo mundo pela festa que teve babadeira. Todo mundo dos Morrinho, dos Brejo, do Catu, Maralima, todo mundo do Pestana, Paulista, Ilha do Paulista, Capricho. Foi babadeira, gente. O Niel, né? Então, vou mostrar aqui um pouco pra você do povoado. Então, são tudo casas. Aqui tudo simplesinha, gente. É na base da placa solar. E Xandil Lacração veio aqui. Então, aqui você vê muitas casas. Eu não sabia que aqui tinha muita casa, bicha. Mano, eu encontrei ali um monte de boy tomando cachaça. Quero agradecer o carinho de todos eles, assim. Que eles nunca me viram, assim, pessoalmente, né? E aí eu vou dar uma voltinha aqui no povoado pra vocês verem, né? Gente, tem uma família aqui que mora aqui nesse povoado que eu quero ajudar muito essa família. Essa mãe, tem muitas crianças, menininhas, pequenas. E você que Deus tocar no teu coração pra poder me ajudar, você me segue no Instagram, Xandil Lacração Oficial. E vamos ajudar essa família, gente. Tudo simples aqui. Tem bastante casa. As casinhas aqui, ó. Tem uma casa de taipa maravilhosa. Lembrando que Xandil Lacração já morou numa casa de taipa, gente. Eu amo a roça, né? Pé de limão. Menina, eu vou mostrar aqui uns babados pra vocês, bicha. Tem pé de manga. E tem umas mulheres ali que eles pegam jatobá, gente. Jatobá é jatobá de porco pra poder alimentar os porcos. Então eu vou mostrar pra vocês como que acontece o processo. E você que tá gostando do vídeo, você vai dar aquele super joinha no canal. Vai compartilhar, se inscreve aí, mana. E é babado, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco aqui do povoado pra todos vocês. É o povoado do Pestana. Então vamos lá. Deixa eu mostrar elas aqui. Vou mostrar o pé de caju, viado. Gente, então tá aqui elas, ó. É, todo mundo aqui embaixo do pé de uma árvore. Então o que acontece? Deixa eu sentar aqui, bicha. Ó, aqui tá um jatobá. Eles pegam na caatinga esse jatobá. Então elas aqui estão quebrando, ó lá, ó. Estão quebrando o jatobá. Depois que quebrou o jatobá, vai ficar aquela massinha. Deixa eu pegar a massinha. Aí ela quebrou aqui, ó, o jatobá. Então, essa massinha que tá dentro do jatobá, elas vão dar pros porcos se alimentarem aqui no povoado. Nas suas roças onde eles têm os seus animais, ó. E dá-lhe quebrando o jatobá, querido, ó. Arrasa. E é assim a vida na roça. Menina, tem pé de caju. Vou ali pegar o caju pra vocês verem, gente. Ao vivo, ó. Lacrou, bom trabalho, gente. Obrigada. Vamos lá no pé de caju. Menina, é tanto caju, viado. Adoro. Menina, olha o tanto de caju. Bicha, tanto... Olha aqui, olha isso aqui. Mano. Ui, a Europa, viado. Tem muita Europa. Gente, olha o tanto de caju. Mas vou pegar esse que me deu ruim. Vou pegar esse daqui, bicha. Deixa eu tirar a Europa. Ai, bicha, aquele ali já tá comigo. Deixa eu pegar outro caju ali em cima. Mana, mas tem caju, adoro. Vou pegar esse. Mana, peguei o caju, ó. Hum, que delícia. Pra ali tem uns... Mano, o tamanho desse, viado. Morta. Vou levar de tudo. Bicha, olha o tamanho desse caju. Vou arrancar. Arranquei. Que eu sou dessas e não daquelas. Pra ali tem pé de manga. Vamos ver as mangas, bicha. Ui, olha o tamanho das mangas. Adoro. Mana, olha pra isso. Olha o tamanho das mangas. É aqui, querida. No Pestana. Xandinho Lacração. Falei que eu ia vir? Eu vim, mana. Eu adoro. Mana. É cada caju enorme, bicha. Ai me convidaram aqui pra me vir com o meu cumpade. Minha cumade. As amigas. Pra vir aqui almoçar aqui hoje no... Oi. No Copo Povoado Pestana. Aos boys. E é isso, tá bom, meus amores? Gostou do vídeo, ó. Segue lá, ó, meu cumpade. Ronaldo Dias, oficial aí no canal do YouTube. Se inscreve, tá bom? Dá um super joinha. Muito obrigado, todo mundo. Tchau. Porque eu... Adoro. Ai.